Música Fala galera, beleza? Raio aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, trazendo um vídeo aí do modo survival Esse modo de jogo é um modo onde você precisa sobreviver a hordas de inimigos E nesse caso eu tô jogando com o Murilo Esse modo de jogo permite você jogar essas missões sozinho Ou com um amigo, seja ele local no seu próprio jogo aí No seu próprio videogame Ou com um amigo online, certo? Vocês vão conferir aí o que a gente fez e como a gente conseguiu jogar aí contra esses NPCs E foi uma partida bem legal, a gente gostou bastante desse modo de jogo Eu vou deixar vocês aí com gameplay sem o comentário Pra vocês conseguirem prestar bastante atenção aí nos detalhes do jogo O jogo tá com gráfico animal O jogo tá com uma jogabilidade muito boa também E tô bem ansioso aí pro lançamento oficial do game em novembro, certo? Deixem o seu like aí se gostarem do vídeo E não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito ainda Muito obrigado, valeu e fui Their next wave has arrived Não esqueçam de se inscrever no canal E aí? Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Eu tenho uma sensação muito ruim. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. 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 Eu tenho uma sensação muito ruim. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Eu tenho uma sensação muito ruim. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. E eu tenho um controle de detergência. E até a cruzção. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?